Quando tratamos um atleta com uma lesão desportiva da coluna, não devemos esquecer que, ao contrário da população em geral, são pessoas altamente motivadas, geralmente em boa forma física e com grande vontade de melhorar rapidamente. Assim temos por um lado as lesões da coluna cervical e por outro lado as lesões da coluna dorsal-lombar. No caso da coluna cervical, as lesões mais frequentes são as lesões dos nervos, as lesões da medula espinal, as hérnias discais agudas e as fraturas. No caso das hérnias discais e das fraturas, estas devem ser tratadas o mais rapidamente possível, geralmente de forma cirúrgica, para que haja um regresso o mais precocemente possível à competição. No caso da coluna dorsal-lombar, a causa mais frequente dor lombar no atleta adolescente é de longe a espondilolíse, que se caracteriza por uma fratura de stress ou fadiga de uma parte das vértebras, a pares interarticulares, que se deve a traumatismos repetidos desta região. Nas lesões recentes, poder-se atentar o tratamento conservador. No entanto, a maior parte das vezes, é necessário efetuar uma cirurgia que deverá ser o mais anatómica possível. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti